Música Fundação Oswaldo Cruz Aqui está o maior e mais expressivo acervo sobre saúde do país São milhares de documentos que retratam os processos políticos, sociais e culturais da saúde desde o final do século XIX Um acervo único, documentos textuais, iconográficos, filmográficos e sonoros produzidos por cientistas, sanitaristas e técnicos da Fundação Oswaldo Cruz e também de diversas instituições de ciência e saúde do país A Casa de Oswaldo Cruz lança o projeto do Centro de Documentação e História da Saúde, o CDHS O objetivo é construir um espaço compatível com a importância deste grande acervo Um patrimônio histórico e cultural reconhecido pelo mesmo Música Centro de Documentação e História da Saúde Preservar, Organizar, Difundir, Fomentar Aqui, o maior e mais expressivo acervo sobre saúde do país A Fiocruz acredita que preservar é compreender a história e contribuir com a ciência Música 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 Música